Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do seu lar Me perguntando onde você sabe Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo apresa E a palavra que me recebe deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz e a fama que faz Ai que moro o perigo, ai que eu caio Ai que eu sei das consequências, fez você morrer É que vale a pena, vale a pena, vale o ris Ai que moro o perigo, ai que eu caio Ai que eu sei das consequências, fez você morrer É que vale a pena, vale a pena, vale o ris Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa E mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um luge na peça Mas depois o que eu quiser com ela Ela vai pescar Uma gareta apaixonada E as bombas pelo chão catando Hoje o trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Santa Rosa E vai lá em casa hoje Bebe um março comigo Saudade de ontem De um ser beijando pra um assunto E eu vou falar com eu Quem pede sem roupa Eu passei A gareta apaixonada E as bombas pelo chão catando Hoje o trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Jogar de jovem Com certeza Tira o ser beijando pra um assunto Meu Deus E vai lá em casa hoje Bebe um março comigo Saudade de ontem Tira o ser beijando pra um assunto Tira o ser beijando pra um assunto César safadão César safadão E pra quem era só esquiminha O lance de fim de semana Por que na minha cama Tu tá falando Que me ama Me ama Me ama Esconde das suas amigas Só deve amar no sigilo Está trocando a noite de barra Pra dormir comigo Comigo Se ferrou Você apaixonou Diz que o seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Quem diz que o seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu vou passar a vida porra Chega e senta, carregada! Mais amizadinha Tô com saudade Divisar no setor e fazer um amor em meu rádio Tô com saudade Eu aposto você também, conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você O meu colinho é sua sentada Então sentada nada Então sentada nada O meu colinho é sua sentada Então sentada nada Então sentada nada Sentada nada Você vai que associação em todo o Brasil com a gente jovem E lógico que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra morrer Eu tudo errado, olhei pro lado Era você em outra mesa acompanhada Mas esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Vocês, vai! Lá dos corações ou o chão daqui É a rainha musical, não riu pra você Lá dos corações Aqui era você em outra mesa acompanhada Mas esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Vamos pequeninhar Vai! Lá dos corações ou o chão? 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 Obrigado.